Salve, salve! Cara, hoje nós vamos resolver uma questãozinha da AFA, da prova de física, que os caras deram mole, assim, cometeram um errozinho que a galera no século passado costumava cometer em relatividade, a questãozinha de teoria da relatividade. Vamos entender que erro é esse e como é que a gente resolve essa questão. Se liga só, uma das importantes consequências dos postulados de Einstein, a partir dos quais ele construiu a teoria da relatividade restrita, né, ou teoria da relatividade especial, foi a modificação na medida da massa dos corpos, que ocorre todas as vezes que eles se movimentam com uma certa velocidade V em relação ao solo, por exemplo. Para melhor visualização desse resultado, considere o gráfico a seguir, em que M é a massa relativística, M0 é a massa de repouso, V é o módulo da velocidade com que algum corpo se move ou venha a se mover, e C é o módulo da velocidade da luz no vácuo. Beleza, e ele dá esse gráficozinho mostrando que a relação entre essa massa relativística e a tal massa de repouso é um valor que começa valendo 1, ou seja, o M sobre M0 é igual a 1, M igual a M0, e esse negócio tende a explodir quando eu estou me movendo em V sobre C igual a 1. O que significa V sobre C igual a 1? Cara, V sobre C, a razão V sobre C dá 1, significa que você está se movendo na velocidade da luz, o que é pecado, você sabe, não pode, é crime. Então, ou seja, quando você começa a se aproximar da velocidade da luz, essa razão M sobre M0 explode, tende a infinito, essa sua massa relativística tende ao infinito. Beleza, o que ele fala aqui então? Pará, pará, avalie as afirmativas abaixo, né? Então tá, aí ele fala algumas coisas. É possível demonstrar que quando um corpo se move com uma certa velocidade V em relação ao solo, a massa M desse corpo passa a ser descrita pela expressão M é igual a γM0, em que γ é o fator de Loretz. Então, bicho, vamos lá, vamos começar aqui então a nossa conversa. O que ele pega? Quem que é o fator de Loretz? O fator de Loretz, ele é um cara super importante, que ele é usado para diversas correções relativísticas, né? Quase todas as equações da relatividade, de algum jeito, vão envolver esse cara, beleza? O fator de Loretz, esse aqui é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, né? Ou V sobre C ao quadrado, é esse cara aqui. O que acontece, por exemplo, quando o V é igual a zero? Se V é igual a zero, esse termo aqui, zero, e você vai ter 1 sobre a raiz de 1, que é 1 mesmo. Então, 1 sobre 1 é 1, beleza? Então, esse negócio aqui vale 1, beleza? Então, esse fator de Loretz começa aqui, ó, valendo 1, beleza? Agora, o que acontece à medida que o V se aproxima de C? Se o V fosse, na verdade, igual a C, inclusive o próprio fator de Loretz, ele meio que mostra para a gente por que atingir a velocidade da luz é pecado, vamos lá. Vamos pegar a razão V sobre C igual a 1. O que significa V sobre C igual a 1? Significa o V igual a C, né? Então, você vai ter C quadrado sobre C quadrado, seguida a 1, 1 menos 1 é zero. Ah, tá, 1 menos 1 é zero, e aí você vai ter 1 dividido por zero. E dividir por zero você sabe que é pecado. Ou seja, atingir, de algum jeito aqui, né, atingir a velocidade da luz deve ser pecado porque isso implicaria numa divisão por zero. No fator de Loretz, que é o termo que aparece em quase todas as equações da relatividade, sacou? Ah, beleza. E dividir por zero você pode imaginar que esse negócio tende a infinito, né? Eu estou, no fundo, dividindo por um número cada vez mais próximo de zero. Se o meu denominador está mais próximo de zero, o meu resultado fica cada vez mais próximo de infinito. Então, o gráfico desse negócio começa a valer 1 e ele tende a infinito quando a nossa velocidade tende à velocidade da luz. Então, você vê que esse gráfico, esse aqui é um gráfico super clássico, a gente discute isso aqui em detalhes lá no lições de física e tal, é mais ou menos o gráfico que ele deu aqui. É mais ou menos o gráfico que ele deu aqui. O que acontece, cara? Existem várias equações da relatividade que meio que elas parecem que são as mesmas equações da mecânica clássica desde que você mude o conceito de massa. Como assim? Na mecânica clássica, está aqui, C, mecânica clássica, o que é o momento linear de um corpo? O momento linear de um corpo é igual a M, vou chamar de M0, vai, M vezes V. Não é isso? Quantidade de movimento, momento linear. Beleza. Na relatividade, a equação dá para se demonstrar isso, tá? A gente faz os detalhes lá no LF, mas eu não vou fazer isso aqui não. Vamos lá. O momento, beleza? Relativístico, é dado por isso. Ah, tá. Perceba que é quase a mesma coisa desde que eu, por exemplo, chame esse cara de massa. Então, por exemplo, eu vejo que o momento clássico, ele é massa vezes velocidade. O momento relativístico, se eu pegar esse negócio e chamar de massa relativística, gama vezes M0, M0 é a massa do corpo e ele está parado. Então, meio que o conceito fica igual. O momento é massa vezes velocidade. O que eu estou mudando aqui é o conceito de massa. Agora, eu tenho um negócio que chama massa relativística. E meio que dá uma ideia de que quando eu estou me movendo cada vez mais rápido, minha massa vai aumentando, porque ela aumenta com esse fator gama. E esse fator gama faz o quê? Ele está aqui. Ele começa a valer no 1 e explode para infinito, quando você se aproxima da velocidade da luz. Então, lá no início, quando a galera começou a estudar relatividade, o Einstein publica esse artigo aqui, On the Electrodynamics of Moving Bodies, o artigo que faz nascer essa teoria, ele publica em 1905. E aí a galera começa a estudar em detalhes a teoria e começa a ver que várias equações, como eu disse, elas são praticamente a mesma equação da mecânica clássica desde que eu faço essa mudança. Cara, o momento continua sendo MV. Agora não é a massa comum, é a massa relativística, que eu tenho que multiplicar por gama e tal, sacou? Então, várias coisas os caras fizeram assim lá na relatividade. Por exemplo, uma coisa interessante, o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é esse aqui, x² mais y² mais z² é igual a alguma coisa, por exemplo, r². Ah, beleza. Se aqui, por exemplo, se eu estiver falando de uma circunferência, se aqui é constante e tal, beleza. Em relatividade, é mais ou menos a mesma coisa vale, só que você nem engui o tempo. E o tempo, ele entra com um sinal negativo. O tempo é tipo um teorema de Pitágoras, em quatro dimensões, mas a variável tempo entra com sinal negativo. Existe isso. E, por exemplo, o que esses caras falavam? Então, ao invés de eu ter um ponto x, y, z, eu tenho agora um ponto x, a gente chama de evento, né, y, z. Aí eles botavam i, t. Por que i, t? Porque i é um número complexo, né? Por que i, t? Porque se eu elevar esse negócio ao quadrado, i ao quadrado dá menos um. Então, eu faço esse menos um aparecer. Ou seja, o que eles queriam fazer? Tentar forçar, com conhecimentos que eles tinham, a fazer as coisas serem como eles esperavam que fosse. Então, isso aqui é tipo, como se fosse o teorema de Pitágoras, em três dimensões. Se eu quiser estender, eu posso fazer um teorema de Pitágoras em quatro dimensões, desde que no tempo eu coloque a grandeza i. Opa, desculpa atrapalhar seu vídeo aqui, mas recado rápido, ó. As turmas militares de 2025 do Universo Narrado, em teoria, vão abrir só lá pra dezembro, no fim do ano. Mas a gente vai abrir uma exceção, logo após a prova da AFA, tá? Vamos abrir umas poucas vagas pras turmas de 2025. Você vai ter um desconto e seis meses a mais de acesso. Toca no botão aí, ó, pra você se inscrever na lista de espera e não ficar de fora. O número complexo, porque quando eu levar ao quadrado, naturalmente esse sinal negativo aparece. Depois a galera foi abandonando essas coisas. Então esse negócio mesmo aqui de ir da unidade imaginária aparecer aqui acompanhando o tempo, ou esse negócio de conceito de massa relativística, foi uma coisa que a galera abandonou depois. Até porque não faz muito sentido, se você for parar pra pensar, que quanto mais rápido você se move, maior é a quantidade de matéria que você tem. Porque a massa é isso pra gente, né? O Newton define assim. O Newton fala que a massa é a medida da quantidade de matéria. Meu irmão, se eu tenho 70 quilogramas, quanto mais depressa eu me movo, essa quantidade de matéria que eu carrego não muda. Isso não faz sentido. Então o que muda é o seguinte, aí a gente vai discutir aqui em detalhes. A grande questão é, por exemplo, vamos pensar aqui na equação de energia. A energia total de um corpo é isso aqui, gama, beleza? m, c2. Então perceba que quando eu me movo cada vez mais próximo à velocidade da luz, o gama tende a infinito, eu precisaria de uma energia infinita pra poder colocar alguém na velocidade da luz. Os caras queriam tentar trazer esse conceito através de massa. Pô, se eu tô andando próximo da velocidade da luz, minha massa fica infinita. Massa infinita, é impossível eu empurrar e fazer esse cara se mover mais depressa. Concorda? Mas na verdade não existe essa ideia de massa infinita, né? Era uma forma da galera dar interpretação pra teoria quando a relatividade começou a surgir e tal. E eu sei muito desses negócios porque eu fiz meu mestrado inteiro em relatividade, né? Então, mas a galera depois de um tempo acaba abandonando esse conceito de massa relativística, não faria muito sentido falar que a massa, a quantidade de matéria de um corpo muda e tal. Mas enfim, esse que eu acho que foi o grande erro que a AFA acabou cometendo nessa questão. Mas como eu disse, é um pequeno deslize, é uma questão mais conceitual e histórica que foi evoluída na longa história, mas nada que impeça a gente resolver a questão. Vamos de fato ver o que a questão diz aqui. É possível demonstrar que quando um corpo se move com certa velocidade V em relação ao solo, a massa M passa a ser descrita pela expressão M é igual a M0γ. Realmente o que eu te falei aqui, a massa relativística seria o GAMM0. Então, enfim, como eu disse, não é bem que a massa se torna isso e tal, mas ok, isso aqui é verdade. Como eu disse, não é bem verdade, a gente não está dizendo que a quantidade de matéria muda, que a massa aumenta com a velocidade, não é exatamente isso. Essa é uma interpretação, mas sim, a interpretação que a galera deu inicialmente era essa, então essa é a alternativa que a gente vai considerar como correta. Ok? Então a gente, na verdade, não é que a gente demonstra, por exemplo, essa equação e a gente atribui, perceba a diferença, a gente atribui essa interpretação. Como eu quero que essa nova equação do momento relativístico seja igual à equação do momento clássico, então eu substituo esse GAMM0 e digo que isso é a minha nova massa, minha massa relativística, sacou? Não é que dá para você demonstrar que a massa é GAMM0, você demonstra, por exemplo, isso. E aí, como você quer fazer com que a interpretação da equação nova seja parecida com a da antiga, aí você cria esse conceito de massa relativística. Percebe a diferença? Sacou? Para um físico mesmo e tal, isso aqui estaria errado. Mas ok, vamos considerar como certo aqui, muitos vestibulares cobram dessa forma aqui, ser algo equivocado. Beleza. Quando um corpo se move com certa velocidade V em relação ao solo, pela correção relativística na massa, então essa mesma ideia aqui, MgM0, GAMM, massa relativística, pela correção relativística na massa, é possível afirmar que a massa M desse corpo torna-se maior que a sua massa de repouso. Sim, como a gente está vendo, a correção relativística é feita pelo fator GAMMA e o fator GAMMA é um número maior do que 1. Se eu multiplico a massa de repouso, M0, por GAMMA, por um número maior do que 1, esse número aumenta. Beleza. Então, essa aqui está fácil. Beleza. A mudança na medida da massa dos corpos nesse contexto, essa aqui eu gostei. Isso aqui é uma boa alternativa. Significa, na verdade, o aumento da sua inércia. Ah, tá. O que esses caras com essa interpretação estavam querendo dizer quando a massa vai para infinito? A inércia tende a infinito. Então, pensa só. Se eu me movo, se a minha massa, então, relativística, ela é GAMMA, M0, se eu me movo próximo à velocidade da luz, quanto mais eu aproximo da velocidade da luz, esse GAMMA tende a infinito. Se esse GAMMA tende a infinito, a sua massa relativística tende a infinito. Não é como eu te colocar numa balança e explodir a balança lá e a da infinito, sacou? O que eu quero dizer é que a sua inércia tende a infinito. É a massa enquanto a medida é inércia. Ou seja, é muito difícil eu conseguir alterar o seu movimento, porque a inércia é isso. É a capacidade que um corpo tem de permanecer no seu estado de movimento. se você tem uma inércia infinita, é impossível alterar o seu estado de movimento. Ou seja, é impossível fazer você se mover na velocidade da luz ou maior do que a da luz. Então imagina bem, faz sentido isso aqui? Se eu estou com GAMMA, se eu estou na velocidade da luz, se o V é igual a C, o GAMMA é infinito. Se o GAMMA é infinito, sua massa é infinito. Sua inércia sendo infinito, se a sua inércia é infinito, eu consigo te fazer mover mais depressa? Não. Porque a inércia mete a sua resistência a ter o seu movimento alterado. Se a inércia é infinita, é impossível alterar o seu movimento. É impossível fazer você se mover mais depressa. Por isso que, nessa interpretação, é impossível se mover mais rápido que a luz. Sacou a ideia? Faz sentido o raciocínio? Ah, tá. Essa aqui é a interpretação que a galera dava na época lá. Então eu gostei. Essa alternativa 3 pelo menos traz isso aqui à tona. Então, essa mudança na medida da massa dos corpos significa que aumenta a sua inércia. Não quer dizer que eu vou colocar na balança lá e vai dar infinito, entendeu? A quantidade de matéria do corpo é a mesma. Sacou a diferença? Então existe o conceito de massa, que é a medida da quantidade de matéria de um corpo. Sacou quanto que... Qual que é o peso? O peso não, né? Qual que é a massa ali da quantidade de carne, de osso que você tem? E o Newton definia a massa dessa forma. Medida da quantidade de matéria. Mas, ao mesmo tempo, a massa mede a inércia. Quanto mais massiva é um corpo, mais difícil é se alterar o seu movimento. Aqui a galera está falando, então, do quão difícil fica alterar o movimento de um corpo e é por isso que você não consegue ultrapassar a velocidade da luz. Sacou a ideia? Beleza. E a quarta aqui. Apenas partículas que possuem massa de repouso igual a zero podem viajar com uma velocidade de módulo V igual a C. Massa de repouso igual a zero podem viajar com velocidade de repouso, com velocidade da luz. Por que isso, de fato? Olha só que interessante. Vamos pensar, por exemplo, eu acho até mais interessante a gente pensar aqui, ó. Por essa equação da energia. A equação da energia relativística de um corpo. Gama MC2. MC2. Você chega e fala, cara, é impossível qualquer um se mover na velocidade da luz. Por quê? Porque se a velocidade de alguém for a velocidade da luz, o gama é infinito. E essa equação me diria que esse corpo teria energia infinita. E ninguém tem energia infinita. Então, é impossível alguém se mover na velocidade da luz. Opa! exceto se a sua massa for zero. Porque quanto que é infinito vezes zero? Ah, infinito vezes zero é indeterminado. Sacou? Ah, então, em alguma medida, infinito vezes qualquer número diferente de zero dá infinito. Mas infinito vezes zero? Por infinito vezes zero é pique, hein? Infinito vezes zero pode dar um número finito. Então, se eu tenho um gama que é infinitamente grande mais uma massa que é infinitamente pequena, essas coisas podem se compensar para que a energia desse corpo seja finita. É de fato o que acontece, por exemplo, com fótons. Corpos de massa de repouso nula. Ah, tá. Faz sentido? Eu gosto muito dessa equação aqui de energia porque ela traz isso à tona. Cara, para eu andar na velocidade da luz o gama seria infinito. Eu precisaria de energia infinita. Exceto se a massa for zero. Que aí você vai ter infinito vezes zero. Você vai ter uma determinação. Sua energia não explode para o infinito. O zero traz a sua energia do infinito para um valor finito. Então, corpos de massa nula, no caso que a gente conhece são os fótons, podem viajar na velocidade da luz porque são os únicos corpos que podem estar na velocidade da luz com uma energia finita. Sem precisar de uma energia infinita. Sacou? Agora, qualquer corpo que tiver um grama de massa, qualquer tiquinho de massa que tiver, meu irmão, para andar na velocidade da luz precisaria de toda a energia do universo e mais um pouco. Uma energia infinita. E é por isso que é impossível corpos massivos se moverem na velocidade da luz. Então, sim, a alternativa 4 também está correta. De fato, o nosso gabarito é a letra A.